Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim, opera o Teu amor, a minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. E meus pés somente vão, onde os santos possam ir. Numa eterna alcanção, minha voz se faz ouvir. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já, consagrado ao Teu labor. Que meus lábios Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer. Paz, ó Deus, o meu querer. Paz, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Paz o Teu ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do Teu fervor A minha alma lava salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me Senhor Quando venho me prostrar A Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Glória a Deus Uhul